Vocês tem o Hypixel aí? Lógico, a gente não é palhaça, mas é criatura original. Vamos jogar Bad Wars. Ai, amiga, Bad Wars. Ai, meu bebê, você tá papocando. Tá papocando. Bora jogar Bad Wars, então. Chamando todas as gays. Olha só os americanos ali, ó. Vamos, vamos. Lá no meio do deserto. Ai, toda vez que eu jogo esse jogo, eu perco. Alguém defende, eu ataco. O que eu tenho que comprar, Amanda? Pera aí, eu vou... Eu tô tentando... Ai, gente, eu não lembro nem como é que joga mais isso daqui. Gente, eu já tô indo com o meio, viu? Eu sou o meme da Nazaré, só. Então protege a cama aí que eu estou aqui no meio. Vai me dar tudo que tu tem aí, Amandão. Ai, Amada. Tem dois indo pra cama. Vem, Amandão, vem, Amandão. Tô indo, tô correndo. Nossa, eu deixei eles com... Um com dez divido um com quatro, relaxa. É só finalizar aí. Valeu, valeu. Jatei. Vai, mulher, vai, Amada. Vamos, mulher, tô com pouca vida. Pega, 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 Amandão. Peguei, peguei. Ai, só um, que lixo. Onde é que tem mais esmeralda? Eu tô lá em cima, andar de cima, andar de cima. Ah, eu tô voltando pra base. Vai construindo aí, eu vou atacar ele. Como que eu faço esmeralda por aqui? Eu não lembro mais como é que jogamos. Amanda, protege aí que eu vou lá no diamante pra nós pegarmos. Amanda, olha o que eu fiz aqui. Eu preciso de ouro. Olha o homem vindo, olha o homem vindo. Tem uma esmeralda aí, Amadas. Olha o homem vindo aqui, vocês. O homem vindo aqui. Cuidado, cara. De banda, de banda, Alice. Eu vou pegar aqui o diamante pra nós. Eu preciso de ouro. Tá no baú. Tá no baú. Tem nada no baú aqui, meu irmão. Aí, eu vou botar aí. No baú, no baú que não é o do Dufin. Óbvio que não é o Dufin, né? Você pensa que eu sou sonsa? Vai saber, às vezes é. Se te ofendi, eu vou sair daqui agora. Tô voltando com os cinco diamantes, meninas. Eu de coisa, não fui mais com sua obrigação. Cadê o It's a trap? Vai a trap. A trap e a Amanda, hein. Ai, que rame, meu irmão. Ai, eu não sei o que eu tô fazendo. Tô só o meme da Nazaré. Peguei mais diamante que eu. Botei sharp. Eita, bicho! Como é que você me bateu através do bloco, lixo? O amarelo tá de hack. Ó, eles tão invadindo o amarelo lá. Quem que tava dizendo? Ah, é a Malena. Nem eu, lixo. Eu não. Ai, ai, ai. Nossa, a Laysa tá só o chato, viu? O homem entrou na nossa. O homem entrou na nossa. Ele derrubou a letrada. Ele quebrou. Vai, moleque. Vai, protege. Vai, lixo. Nossa. Boa, mandão. Eu deixei o amarelo exposto. É só quebrar. Juro pra vocês. Ele quebrou a cama, ele quebrou a cama. Não, não quebrou a nossa, não. Quando quebra, faz... Ó, o homem vindo, o homem vindo, o homem vindo, o homem vindo no nosso... Segura aí, eu tô aqui no voo amarelo. Mulher, não consigo segurar não. Homem aqui, vulte. Nossa, amada, que espada é essa dele? Vai, mandão. Deita, vai deitar. Morri. Morri, amada. Ah, mano, é muito... Beloved. Beloved, o homem tá entrando. Matei! Filha da polícia. O vermelho tá aqui, ó. Tentando pegar nós várias vezes. Segura, meu. Pelo amor de Deus. Já mataram os azuis, já? Ó, tem um vermelho ali no meio, Amalena. Ai, que isso? Destruir a cama dos vermelhos. Yellowbed. Não, destruir a cama do amarelo. Ó, o azul tentando vir aqui. Filha da... Eu tô aqui na base dele também. Nossa, ele me derrubou! Amandão, ele tá ainda aí, Amandão! Derrubei ele, derrubei ele, derrubei ele. Azul, vinhada. Tá vendo? Eu não posso ser a pessoa responsável e cuidar da nossa coisa. Eu sou ruim. Nossa, Gaze, eu precisava de mais uma TNT aqui pra me destruir os azuis. Vai, eu sou a pessoa que... Ó, o vermelhinho ainda pra ir, Amandão. O vermelho tá indo aí. Sim. Segura que o vermelho tá muito forte, tá? Ai, 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 ai! Amada, amada, amada! Biloved, Biloved, que o homem tá chegando! Ele caiu, ele caiu, ele caiu, ele caiu, ele caiu. Ai, gente, desesperada. Gente, o vermelho tá muito ruim, Gaze. É muito fácil destruir eles. Vai lá, viada, nós tá aqui. É, mas eu preciso de TNT, Gaze. Então vem aqui e vai cá, Amada. Vou botar nossa coisa em Tier 3, hein. A gente não tem ouro. É, alguém me dá ouro. Nossa Forge agora tá dando esmeralda, hein. Ó, o vermelho, o vermelho, tem aí, tem aí, tem aí. Vamo, vamo, Amandão, vamo, Amandão. Ih, vale, moleque, ele tá boladão. Tem um atrás, tem um atrás. Ele tá boladão, ele tá boladão. Ih, volta, Larão, volta, Larão, volta, Larão. Ele tá boladão. Oi, isso. Caralho. Boa. Tem mais um, tem mais um. Ele entrou, ele entrou, ele entrou. Ele vai destruir, ele vai destruir, ele vai tá aqui dentro. Bate, 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 bate. Boa, 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 Laisão. Cadê a nossa cama? Não, ele não quebrou não. Ué, eu não tô vendo a nossa cama lá dentro não. Porque ele não chegou lá. Passaram que a gente esterraram a cama lá. Mulher, me respeita se tem uma coisa que eu tô fazendo é proteger essa cama. Tem uma coisa que eu tô empenhada nessa merda, é isso. Ele tá vindo de novo, o galudão. Tá vindo de novo, galudão. Amém, eu preciso... Ah, ele tá de hack, não. Ele me bussou pra trás. Ih, amém. Ele tá de hack. Ele tá de hack. Ele tá de hack. Ele tá de hack. Laisão. Ele vai tentar subir, mas ó, eu pego ele aqui, ó. Lixo. Boa. Rasou, rasou. Vai ter obsidio agora. Vocês me protegem aí, que agora eu vou botar aqui o nosso rolê. Não, vermelho, vermelho. Vermelho aqui. Vai morrer, vai morrer. Nossa, vale a mulher. Olha aqui, ó. O caminho da nossa cama tava... Ah! Ele tava invisível. Eu não acredito, gay. Eu tava botando obsidio agora. Ele tava invisível, eu não acredito, Gus. Eu tô em choque. Nossa, eu vi só o martelino. Fui da hora. Eu botei, eu botei no bloco errado, piada. A Malena tá de férias. Eu falei, a Malena tá de férias. Vilovitch, eu não acredito, Vilovitch. Eu não acredito. Gente, eu tô em choque. Amandão! Lembra você perceber que o homem tava ali, Amandão. Ah, a Malena tá de férias porque isso morreu, mano. Eu falei assim, gente, a Malena tá de férias? Eu não acredito, Amandão. Mano, na hora que a gente tava botando obsidia, mano. Na moral, velho. Espera que vai ser o ataque do ONU. Não acredito. Chamando todas as manas. Isso não é o teste. Mano do céu. Relaxa, vai ser o ataque do ONU. Confira em mim. Calma, deixa dar gosto neles aqui também. Mano, a gente só tem que ficar a nossa. A Malena, a gente precisa de picareta, por favor. Não, fica tranquilo aqui porque eu tô... Os azuis em cheiro de madeira. Uns vidros aqui, umas lamas, escada. Ó, a gente tem caminho pelo amarelo, viu? Qualquer coisa tem... Nossa, eu não acredito, mano. Os vermelhos tá indo em vocês aí pra finalizar. Eu preciso de gold, Malena. Tá, tá no bagulho. Pra mim fazer a picareta de diamond. Eu tô pegando os diamantes. Aí, ó. Agora é só focar o vermelho, mano. Os vermelhos vão vir aqui. A gente tem que se preparar pro PVP. Eu já tô com obsidia. Qual vai ser o plano? Vou me tampar com o obsidia e quebrar a cama deles. O que eu preciso é só de... Ó, eles vão vir galudão na gente agora, porque eles mataram todo mundo do azul. Eu acho que no PVP eu tampo eles. Mulher, botei Miner Maniac 2 pra você. Tampo não, porque eu tô com uma armadura muito ruim. Botei Miner Maniac 2 pra você, pra você ir lá. Eu preciso de... Os vermelhos tão no meio. O bop do vermelho tá indo e vocês aí, nos verdes. Ah, não, não. Ele comeu a porção de visibilidade. De novo. Ele vai roxar agora nos verdes. Fica aqui, Malena. Fica aqui. Só que ele tá em... Ó lá, ó lá. Ganhou. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vai Liza, vai Liza, vai Liza. Boa, caralho. Nossa, o vermelho é muito bom. Ele veio com a espada na mão. Ó, tem mais um vermelho aqui, gente. Tá vendo mais um vermelho em vocês aí. Cadê você, Malena? A gente tem que ficar junto aqui. Eu tô voltando, mulher. Pera, pera, pera. Se ele vir pra cima a gente pega. Ele já tá aí, ele tá aí. Ó, tá lá em cima, tá lá em cima. Eu tô vendo ele ali, eu tô vendo ele ali. Pega um arco e flash, Liza. Eu tenho que comprar. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ele vai vir, ele tá com a espada de diamante, hein. Eu tô vendo que ele tá full diamante, eu não. Ele tá fugindo, ele tá fugindo, ele tá fugindo. Só tem dois. Amandão, já morreu? Morreu. Olha, mulher. Aí eu vou lá embaixo. Nossa, os seis eram pra comprar minha armadura. Eles tão vindo, eles tão vindo, eles tão vindo, eles tão vindo. Ó, puxaram vocês aí um. Tô vendo aqui lá, ó lá. Vou comprar aqui flash, mulher. Os outros dois box tão pegando diamante. Vaza. Nossa, passada. Vaza aqui. Volta aqui pra tu ver se não leva o outro dos suas costas. Mulher, arco e flash, eu vou comprar um. Ó, ele tá rushou de novo, Liza. Tem mais um lá embaixo, ó. Segura, mulher, segura. Segura na mão de Deus. Liza, Liza. Morreu. O V morreu. Ele tá em tu, Malena. 0202. Malenão, tomou só uma. Tem um monte de muita burrice, vocês não tem noção. Olha. Não é possível, não é possível, não é possível. Tem mais um aí, Malena. Malena, ele tá aí. Ah, ele tá aí, Malena. Eu morri de muita burrice, eu tô indignada. Cadê um homem, cadê um homem? Ah, vai tomar no... Ah, não, eu quero chocar a outra, porque eu não admito. Essa derrota que a gente teve. A gente foi muito lenta pra colocar... Cara, mas foi muito engraçado. Não, mas foi vazio o meu, porque eu achei que era 0202, tava diferente. Entendeu? Aí eu vi o machado assim batendo no negócio, eu falei... Olha aí. Mas eu acho que é invisible, é? Depois que destruí ela, eu falo, a Malena tá diferente. Mano, e o pior é que eu coloquei o bloco na mesma hora. Ai, isso foi culpa dessas geeks, não sabe jogar. Não, a gente demorou muito pra obsidian, mano. A gente tinha que ruxar meio. Foi, o time tudo já tinha colocado e a gente não. Olha, ele tá olhando pra mim. É o amor da vida da Amanda. Eu acho que ele tá pedindo pra namorar comigo, amiga. Aceita game. Assalte game teu, acho que ele é pro player. Olha, amiga, aqui, olha. Olha aqui, Amanda. Aqui, Amanda, fez o namorado. Eu amo você. 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 É um bom namorado aqui. Wanna be minecraft friends? Wanna date. Yes or no? Wanna date. Amiga, o meu nome é de namoro. Meu nome é fofo. Can I friend you? Como é que é o namorado? Olha aqui o meu namorado, Marlena. Vem cá conhecer ele. Are you a boy? Que que é isso? Ele também disse que você é homem. Ele falou que eu sou macho. Can I have your number? Posso ter seu número? Liza, can you have your number? My number is 88739945. Gente, vale. As meninas arrumando um namorado no Minecraft. Eu disse, nem que número é esse. Hope we are on the same team. O que é isso, Marlena? Ai, ele tá querendo que você... Espero que a gente esteja no mesmo time. Como é? Eu chamo lá. WhatsApp. Hope you are on the same team. I think so. O que que é I think so? Amor, tô namorando. Passada com RP de namoro virtual. Tô namorando. Como é que fala felicidades? Happiness. Happiness. Tô brincando. Amorada? É só pra ver o que ele vai falar. Ela é homem. Amorada? Amorada. Amorada. Você tá te falando chefe. É porque eu chamo a irmã de homem. Não. E o goraista? Yes. Underline. Beyoncé. Mais. Vou ver o Instagram dele. Eu vou seguir ele. Eu vou seguir ele. Aí tu fala lá. Eu tô te seguindo. I'm following you. Tá, pisou. Vai, vai, vai. Aí me verifiquei. Aí me verifiquei. Hello Malena 0202. Discord. Vai lá. Deixa eu ver o nome. Eu vou... Esse. Como é que fala parte de Discord? Gold, esconde. Assalte. Cadê? Send me. Isso. Ai, não deu tempo. Foi um O. Ai, meu namorado agora tá contra mim. Eu não vou matar ele não. É uma história de amor proibido. Igual Romeu e Julieta.